Se contar, ninguém acredita, brother. É, tem coisa que é incontável, mano. É, sério, um dia eu vou sair com uma GoPro na cabeça pra eu ver o que eu vou fazer na revoada, porque às vezes eu não lembro, velho. Gostei desse meta aí, é da hora. Vai voltar sem lembrar e sem GoPro. Aí você posta no YouTube, é... A noite, uniculop. Aí é bagulho, tá em bagulho ficado. Tem que ter vários cortes, não dá pra ir pro outro. Nossa senhora.